Hoje é dia 29 de novembro, penúltimo dia do mês, e eu pensei, por que não fazer mais uma leitura ainda este mês? Eu fui pensando nisso que eu separei essas três obras que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, que são obras com até 300 páginas, que eu acredito que vou conseguir ler entre hoje e amanhã, antes do mês acabar, e eu não sei qual dessas leituras que vai me acompanhar nessa última jornada de novembro. Então, pensando nisso, eu decidi ler o primeiro capítulo de cada uma delas e ver qual me conquista mais nesse momento para gravar um vlog para vocês e compartilhar mais experiências sobre aquela leitura. E essas três leituras que eu separei são livros que eu pretendo ler antes de 2023 acabar. Eu até fiz um vídeo aqui no canal contando quais são os 13 livros que eu pretendo ler ainda este ano, então eu acredito que esse vlog vai me dar um up, vai me dar aquela ajudinha que eu preciso para finalizar uma dessas leituras também. Esses três livros, duas autoras eu já li, outros livros que eu gostei bastante, e um vai ser totalmente novo para mim, então eu estou realmente curiosa para saber qual vai me conquistar aqui no primeiro capítulo. Então, bora ler o primeiro capítulo de cada para decidir qual vai ser a minha última leitura de novembro. E antes de começar as leituras, eu acabei de ver que um passo de cada vez tem dois marcadores para recortar, aqui na primeira parte e aqui na última. Eu vou recortar esses marcadores porque eu particularmente não gosto de deixar assim no livro, eu gosto de recortar, eu gosto de usar. E aí sim eu vou começar as leituras. 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 Agora seria um pouco mais fácil, só que nem tanto, porque cada livro tem a sua peculiaridade, tem a sua essência, tem algo que chama a atenção, afinal, livros que realmente eu tenho vontade de ler. Mas dentre esses três, teve um específico que me despertou mais interesse, mas eu vou comentar na ordem de leitura para vocês. O primeiro que eu li o capítulo foi Um Passo de Cada Vez, que é um livro nacional. E aqui já fala o que o livro contém, o que eu acho maravilhoso. Fala sobre surtos de fã na internet, superação, melhor amiga perfeita, garoto com covinha, receita de marinada. Então assim, eu gostei disso. E antes do primeiro capítulo a gente já tem uma parte onde mostra da turnê que a banda, que a personagem principal é fã, vai fazer na sua cidade e tudo mais. E no primeiro capítulo ela vai contar isso para sua melhor amiga, elas vão dividir essa emoção. Vai também relatar um acontecimento do qual eu fiquei realmente chocada na última frase, que eu sei que vai acabar afetando a vida da personagem de alguma forma nos capítulos seguintes. Então assim, eu sei que é um livro um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo vai ter essa essência um pouquinho de carga emocional. Sim, eu gostei já do que eu li no primeiro capítulo. O segundo livro foi Doce Triunfo, e aqui vai contar a história de dois personagens que eles vão se apaixonar perdidamente em poucos dias. Isso está escrito aqui na contracapa. Só que nesse primeiro capítulo não disse muito, contou a versão do personagem masculino, em como ele está lidando com as situações financeiras, como isso tem afetado muito a sua vida, em como ele tenta se livrar de algo que sempre foi um problema para ele, desde quando seu pai estava vivo e agora que seu pai está morto, ele também tenta se livrar de todas essas situações. Isso me chamou a atenção, eu fiquei realmente curiosa para entender o porquê disso tudo, mas eu ainda não conhecia a personagem feminina, e também não sei como esse acontecimento do primeiro capítulo vai interligar tudo isso. Mas me chamou a atenção. O terceiro foi Partidas e Chegadas. Antes do primeiro capítulo, apresentam uma carta do marido da personagem que faleceu, e no primeiro capítulo acontece dez meses depois do acontecimento, depois da morte de seu marido, e ela vai contando como ela tem se sentido nesses últimos tempos, em como ela tem lidado com a questão do luto, e que nesses dez meses e seis dias ela tinha uma viagem programada com seu marido, uma viagem que eles fariam de barco, e mesmo de luto ela decide embarcar nessa viagem para honrar a memória do seu marido, para ter ele ainda com ela. Então, vocês já devem ter percebido que tem bastante cargo emocional nessa obra, né? E teve uma frase, logo no primeiro capítulo, que me chamou bastante atenção e que eu fiquei realmente impactada. Isso tudo, sobre esses três livros, são três obras que realmente eu tenho vontade de ler, que eu quero ler. As duas primeiras são obras que eu ganhei de aniversário, e essa terceira eu comprei numa promoção bem louca, assim, da Americanas, por R$5,99. Mas, assim, dentre os primeiros capítulos que eu li, eu devo dizer que, nesse momento, para esse vlog, minha última leitura de novembro vai ser Partidas e Chegadas, vai ser um livro com carga emocional, porque, realmente, ele mexeu um pouquinho comigo. Talvez seja o momento de ler uma obra, assim, com essa carga emocional. Apesar de já ter lido obras, assim, com bastante carga emocional nos últimos tempos, principalmente nas minhas últimas leituras, mas, assim, a forma como isso foi narrado me conquistou bastante. Também sei que é um livro que não é muito comentado. Eu estou com vontade de realizar a leitura para compartilhar mais essa experiência com vocês e, quem sabe, conquistar também o seu coração. Como eu falei, pretendo fazer essa leitura entre hoje e amanhã, que são os dois últimos dias do mês. É um livro com 254 páginas, então, acredito que se eu dividir em duas partes, eu consigo finalizar essa leitura, mas vamos ver como tudo vai acontecer. Eu devo dizer que é um livro que me chamou muita atenção, principalmente por abordar essa questão de luto e em como a personagem vai lidar com essa superação e tudo mais. E tem uma outra frase que tem aqui na contracapa que me desperta o interesse, falando sobre algumas pessoas surgem em nossas vidas quando mais precisamos, outras ficam para sempre em nosso coração. Então, assim, estou realmente intrigada. Então, agora, eu vou continuar a leitura desse livro. Então, agora, eu vou continuar a leitura desse livro. Nossa, gente, está chovendo bastante e até conectei, assim, o fone para conversar com vocês nesse vídeo. Espero que o áudio saia bom, porque está chovendo muito mesmo, está até difícil. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre como tem sido a leitura. Depois do almoço, eu acabei fazendo outras coisas, como deixar tudo organizado na cozinha, tirar a roupa do varal, lavar toalhas, enfim. E aí, começou a chover. Aí, aproveitei para avançar bastante na leitura, cheguei na página 89. Como eu falei, a personagem, ela está em uma situação de luto, uma situação da qual ela quer fazer algo que ela iria fazer com o marido, ela quer honrar a memória dele, ela quer manter isso vivo nela. Então, essa viagem de barco é exatamente isso, é uma lembrança dos momentos bons que eles viveram e tudo mais. Só que nem tudo é simples, porque ao longo dos capítulos, existem alguns parágrafos, assim, que são relacionados ao passado, onde a gente consegue entender como é que era um pouquinho dessa dinâmica entre esse casal. Então, sabemos, né, que o marido dela se suicidou, mas não sabemos exatamente porquê. Até o que a autora mostrou aqui, existem questões de depressão, que o personagem, ele tinha depressão, mas não explorou até o momento o motivo dessa depressão, o motivo dele ter tomado essa atitude. E aí, quando a personagem está nessa aventura dela, navegando pelo mar e tudo mais, ela conhece uma outra pessoa, que é o Kenny, se é assim que se pronuncia, não sei. E ele vai ajudá-la nessa navegação, ele vai guiá-la por todos os lugares que ela deseja passar. A forma como eles se conhecem acaba sendo até engraçada, porque é de uma maneira muito dinâmica, uma maneira que jamais a gente esperava. E eles acabam se conectando nesse momento, mas não é uma conexão amorosa, sabe? Mas é uma conexão de que eles podem construir uma amizade, porque ele auxilia em muitas coisas. Só que assim, esse auxílio, na verdade, não está ligado com as questões da vida, questões do coração, nem nada. Mas são auxílios mesmo das regiões que eles estão passando e tudo mais. Então assim, eu tenho gostado da leitura, tenho gostado de como tudo está desenrolando. Eu espero que, em algum momento, entenda o motivo por trás disso tudo. Assim como a personagem, ela quer descobrir mais sobre o Kenny, ela quer descobrir o motivo que levou a amputar uma perna, o que aconteceu. Então assim, é um livro que tem uma carga emocional, só que a autora está explorando tudo de uma maneira mais linear, sabe? De uma maneira mais tranquila, não aprofundando até o momento aquela carga emocional gigantesca, sabe? Vou continuar aqui minha leitura. Como eu falei, eu pretendo finalizar esse livro amanhã. Então, para eu chegar na metade do livro, ainda falta uma média de umas 30, poucas páginas, quase 40. Eu vou fazer isso agora. Mas lembrando que, se você já está curioso, assim, com essa obra, é um livro que contém gatilhos. Então, assim, já fica essa minha observação. Finalmente, quinta-feira, último dia de novembro, porque eu achei que novembro demorou muito para passar. Eu achei que nem acabaria. E já tomei meu cafezinho, porque para mim, o dia só funciona depois de um bom café. E me arrumei também, porque ainda hoje eu pretendo gravar e editar o vídeo que vai subir hoje, no canal, antes desse vídeo. Mas antes de fazer tudo isso, já peguei a minha leitura. Vou ler um pouquinho antes de começar. E não é sempre que eu faço isso, de ler um, dois capítulos para começar o dia. Mas quando eu faço, eu sinto que oi melhor, sabe? Eu vou começar o dia dessa forma. E ontem, eu não cheguei na metade do livro. Cheguei na página 116 e dá aproximadamente 45% do livro. Então, hoje eu preciso terminar um pouquinho mais que a metade. Estou gostando do livro, só que eu acho que a autora ainda não aprofundou tanto quanto eu esperava que fosse aprofundar alguns momentos, alguns diálogos, sabe? Então, vamos ver como as coisas vão desenrolar de agora em diante. Eu ensino uma leitura boa, uma leitura que fala desses assuntos mais delicados de processos de luto e tudo mais, porque cada pessoa passa pelo luto de uma maneira diferente. Cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as coisas, de lidar com essas situações delicadas e tudo mais. Gosto de livros assim, gosto de conhecer um pouco mais dessas temáticas, mas estou só sentindo mesmo falta dessa profundidade em alguns momentos, sabe? Exceto isso, boa leitura boa. Então, agora eu vou ler um pouquinho para começar o dia muito bem, começar disposta para gravar vídeo e editar, porque dá um trabalhão. E isso eu vou autorizando vocês. E isso eu vou ler um pouquinho para gravar vídeo. É isso. Finalmente eu consegui gravar e editar o vídeo. Já está programado no canal. Então, assim, sinto que foi uma grande vitória, porque realmente a parte de editar vídeo acaba sendo um pouco cansativa e tudo mais, porque exigi muito. De qualquer forma, também já parei, já fiz almoço, já lave louça, já... Enfim, um monte de coisa. E agora eu vou aproveitar que está tudo programado, tudo sob controle, preparar um cafezinho, ler o livro, porque agora a minha meta é que eu consiga finalizar essa leitura ainda hoje, conforme previsto, né? Então vamos ver se eu consigo fazer isso. É isso, gente. Agora vocês vão me acompanhar nessa jornada agora de mais uma vez de leitura. E eu só volto aqui mesmo para compartilhar meu resultado final, o que eu achei realmente do livro, assim que finalizar a última página. Finalizei a leitura de Partidas e Chegadas e foi um livro que eu gostei em certos momentos, principalmente por abordar assuntos importantes, assuntos delicados, como questão de luto e como lidar com luto após perder uma pessoa que você tanto amava. E não existe uma regra exata, não existe algo que deve ser seguido para que isso aconteça, sabe? Cada pessoa lida com o luto da melhor forma possível. Cada pessoa tem um jeito de lidar com aquilo de alguma maneira. Então não existe uma regra, não existe uma coisa certinha para seguir, sabe? E isso a gente vê claramente na nossa personagem, na Ana, que ela lidou com o luto da maneira dela, do jeito dela, apesar de em muitos momentos ter ficado insegura e com dúvida do que ela estava fazendo, se era certo ou não. Ainda assim ela decidiu seguir o que ela acreditava e acredito que essa foi a melhor forma para ela na jornada dela. Esse ponto foi algo que eu gostei bastante nessa leitura. E quando ela decidiu embarcar nessa viagem, que era algo que ela e o noivo iriam fazer antes do acontecimento, foi algo legal porque eu acho que, além dela vivenciar todo esse momento, do qual seria algo bem legal para ambos, ela ainda conseguiria manter seu noivo vivo, sabe? É como se ele ainda estivesse vivo para ela. Eu acho que isso foi um ponto legal, eu acho que é como se fosse uma das fases de superação de luto. Como eu falei, não existe o certo e o errado, então para ela isso foi certo, eu acredito que realmente foi, pela trajetória que ela seguiu ao longo dos capítulos. Até uma passagem no livro que ela cita que até pensou que poderia deixar de amar Ben por tudo que ele fez ela passar, por todo o sofrimento, que ela não conseguiria abrir novamente seu coração para uma outra pessoa. Mas que em um certo momento ela acabou entendendo que isso é possível, que ela queria estar viva, ela não queria viver no sofrimento e tudo mais. Então todas essas passagens, todos esses acontecimentos na vida da Ana a levaram a refletir de uma maneira diferente e chegar aonde ela chegou. Tem só algo legal do livro, algo que nos traz reflexão, mas exceto isso, como eu citei anteriormente nesse blog, eu achei que os diálogos acabaram sendo bem lineares, não teve tanta profundidade em alguns momentos. O desenrolar da trama é legal, tem toda essa questão de superação, de uma nova jornada, ela acaba se redescobrindo. Só que eu senti que precisava um pouco a mais. Alguns momentos eu achei que tudo aconteceu de uma maneira muito rápida, de que poderia ter sido bem mais explorada, principalmente quando estamos falando sobre questões do coração, sobre recomeços. Então eu acho que isso deixou um pouquinho a desejar nessa trama. O final do livro ele acaba com uma pergunta em específica, mas é uma pergunta entre os próprios personagens. Então eu não sei dizer se isso seria para uma futura continuação ou se realmente não. Para mim funcionou perfeitamente, eu acho que do jeito que finalizou aqui, vai entender perfeitamente como a vida da Ana vai seguir a partir daquele momento, após essa superação. Então eu não sei se tem continuação ou não, mas assim, para mim eu acho que é isso, sabe? Então eu posso dizer que Partidas e Chegadas é um livro bom, mas me faltou mais intensidade. Se tratar de um tema bem delicado, eu acho que a autora poderia ter explorado muito mais. Eu acho que ela poderia ter explorado toda a dor e sofrimento que a Ana passou. Até poderia, sabe? Mas ela seguiu numa linha diferente, numa linha de recomeço, de superação. Então eu acho que assim, a linha que ela seguiu foi muito legal, e eu concordo plenamente com o que foi feito, mas eu senti um pouquinho dessa falta de intensidade na personagem, desse sofrimento. E além disso, uma outra reflexão é que até que na capa fala que algumas vezes você precisa se perder para encontrar o caminho, que a gente encontra pessoas que têm um propósito em nossa vida por um certo tempo. E eu concordo muito com isso, sabe? Porque eu acredito muito que todo mundo tem um propósito na vida de alguém, seja por um período curto ou por um período longo. Então Ben teve um propósito na vida de Ana, infelizmente ele cometeu suicídio e acabou esse propósito na vida dela. Ana conheceu várias pessoas no caminho, nessa sua longa jornada. Cada um teve a sua importância, cada um teve o seu propósito, independente do período que ficou. Então acho que isso é muito legal, todas as suas reflexões realmente são boas. Partidas e Chegadas é um livro bom, um livro que eu gostei, mas não um livro que eu vou lembrar sempre de recomendar, sabe? Isso é uma leitura que, para quem gosta de temas como os quais eu citei, que não tem tanta profundidade, fica aí a minha dica. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo dessa jornada do vlog. Tentei pôr o máximo do livro sem dar nenhum spoiler, mas eu queria falar muito mais sobre ele. Mas espero que vocês tenham gostado. Se ficou interessado em ler o livro, o link está aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijos!